E agora é a hora da nossa Chiang preparar pra vocês uma receita muito especial. Ela vai preparar uma... Cheesecake na frigideira. Muito bem! Vamos fazer então? Vamos começar com a massa então. A massa é uma massa bem que tá pra fazer outra coisa também. É falinha, manteiga... Nossa, essa manteiga vai... Isso aí é difícil. Manteiga, ponto de pomada, né? É uma manteiga que não tá muito gelada. Sim, açúcar, que a gente gosta. E uma gema. A gente não quer a massa, quer a massa mais crocante. Então só usa gema. Uma gema. Agora vamos fechar e fazer uma massa... Como que fecha? Isso! Boa! Aí! Bom, massa tá encaminhada. Um minutinho. Essa massa vai pra frigideira? Já tá ligado aqui, Chiang? Vamos ligar aqui o fogo? Pode, mas a princípio não é... Vai tudo junto, porque recheio ainda vai junto. Tá bom. Aí o 2 vai cozinhando ao mesmo tempo, senão pode queimar embaixo. Em cima não vai. Aqui, ó. Faleira, faleirinhas. Aqui. Jogar as farinhas. Tá. Cheesecake de frigideira, pessoal. Receita bem prática, bem fácil pra você fazer aí na sua casa. A cheesecake mais conhecida no mundo é a de Nova York. O pessoal gosta muito. Os americanos gostam muito dessa sobremesa. E no fim é que eu vou se espalhando pelo mundo inteiro, né? Eles colocam... É... Tem umas fábricas... Tem umas bem fábricas grandes. Cheesecake Factory. Isso. Eles até inventam as receitas de sabor diferentes. Tem umas coisas meio malucas lá. Cheesecake de chocolate. Você gosta? Chocolate é normal. Pode colocar... Queijo com chocolate, Chiang? Ai, queijo de cabra. Queijo de cabra com chocolate é bom? É? Não gosto de cabra. Não? Não, é muito forte. Ó, mais ou menos assim. Ela gosta ou ela não gosta? Agora fiquei na dúvida. Você gosta do queijo com chocolate ou não gosta? Queijo com chocolate eu gosto. Não gosta da cabra? Da cabra. Ah, tá. Tá bom. Então deixa a cabra lá. É. Perfeito. Vamos lá então, Chiang. Agora já tá mudado. Vamos fazer recheio. Recheio, bem fácil. Cream cheese. Tem que ter, né? Cream cheese, certo? Cream cheese. Se caso não tem, você pode substituir por aquele creme de ricota. Legal, boa. Aí vamos misturar com creme de leite fresco. Perfeito. Cream de leite fresco. Aí agora é um momento chato, porque você vai ter que dissolver bem. Você não vai... Não, nenhum momento é chato na cozinha do Borck. Ainda mais você cozinhando pra gente, né? Ai, obrigada, hein? Ó, aqui misturou e vamos juntar um ovo, açúcar, maizena, amito de milho. Tá bom. Aí, último, a gente dá uma dose de suco de limão, mas eu vou misturar primeiro. Pra dar uma massa uniforme. Isso, esse é recheio. Luíta, tá com a receita aí, linda? Daqui a pouco eu vou acionar o botão da receita. Sim, senhor. Fica preparada. Sim. Ó, tem um uniforme. E agora suco de limão. Suco de limão. Que bonitinha essa jarrinha. Vamos mostrar pro pessoal. Olha que jarrinha. Olha, criançada. Olha que legalzinho. Parece você fazendo muito frinquedo de leite. Ô, produção, vamos comprar... Vamos comprar pra dar de lembrancinha de Natal? Né? Não é? Não é boa ideia? É legal, viu? Que baratinho, não é, Chang? Vamos comprar na China. Vamos comprar na China? Boa, boa. Pronto. Deu trazer um container. Isso. Aí tá presente. Aqui... E agora? A massinha. Puxa vida, mas que fácil. É muito fácil. Aí você tá pra fazer, quando você recebe, visita, você faz, aí espera chegar, convidado, já tá pronto, tá? Uma partidinha. Faz você, faz você. Para ficar uniforme. Tá. Aí agora... Agora pode ligar fogo? Pode ligar fogo e vamos com panela fechada. Fogo, fogo baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Três. Isso. Aí a gente vai fechar, deixa fazer estufa por baixo, mais ou menos 20 a 30 minutos, dependendo do seu... A frigideira. Se é aquele grosso, vai demorar um pouquinho. Se é fininho, é mais rápido. Aí depois ele pronto, espera esfriar um pouquinho, você tira e deixa na geladeira. Fica essa formato. Olha, olha que legal que ficou, gente. Parece uma panquecona, não parece? É, mas se você acordar, você vê bem. Ó, e aqui tem as frutas vermelhas. Sim. Você quer decorar, Xiang? Ah, eu posso sim. Olha aí, essa fruta vermelha congelada que a gente tem aqui no programa. Sim, se você quiser colocar um açúcar para fazer uma gereia, senão a fruta mesmo dá uma sabor bem legal. Enquanto você vai decorando, eu vou pedir para a Luita ler a receita para a gente. Vamos lá? Receita. Cheesecake de frigideira. Para a massa, uma xícara de chá de farinha de trigo, três colheres de sopa de açúcar, 60 gramas de manteiga, uma gema. Para o creme, 100 gramas de cream cheese, 100 gramas de creme de leite fresco, três colheres de sopa de açúcar, um ovo, uma clara, duas colheres de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de suco de limão, fogo baixo até estufar e para decorar frutas vermelhas. Muito bem, obrigado, tá bom? Olha aí, que legal. Vamos cortar um pedacinho? Sim, vamos lá. Quer usar a faquinha para cortar? Pode cortar, pode cortar, linda. Isso. Vamos servir um pedacinho, vamos levar lá para a Luita que ela... Vamos, vamos. Olha, olha que legal. Linda, gostei. E a chamadinha? Pode me dar uma colherzinha? Vamos. Obrigado, viu? Vamos levar lá para a nossa amiga que está aprendendo a cozinhar, né, Chiang? Está aprendendo. Eu sou a degustadora oficial. Ó, experimenta aí. Cheesecake de frigideira, tá? Muito obrigada, viu? Experimenta. Olha só, vamos ver. É bem fininha, bem delicadinha, mas é tão fácil de fazer, né? É fácil, você faz para receber visitas. Tá boa. Tá boa, hein? Essa aí tá boa. Maravilhoso. Eu acho que eu vou levar, eu vou comer um pedaço também.